Hora de Magnolia Remobília aqui no Feminíssima e hoje ó, eu que vou fazer um garimpo aqui pra vocês porque eu amo esses achados aqui da Magnolia, hoje o Rodrigo não está, então a gente ó, toma conta e aqui na Magnolia tem muita coisa bacana, bom, eu acabei de sair lá do mezanino lá no mezanino eu encontrei cada coisa gente, são vidros incríveis, cadeira diretor, encontrei, deixa eu ver o que é mais que eu gostei lá umas latas de mantimentos antigas que eu sou apaixonada, mas não tenho mais nem onde botar e tem muita coisa legal ali em cima, a gente faz assim ó, vários achadinhos e aqui embaixo tem coisas assim mais sofisticadas olha aqui ó, uma quantidade de castiçal, pra aquelas pessoas que gostam de castiçais, tem de todos os estilos, todos os gostos e é bom não é, deixar uma velhinha acesa pra dar aquele clima na casa olha que legal isso aqui ó gente, pra lareira tem porta guarda-chuva, tem abajures de vários estilos assim ó, e muito legais olhem esse aqui que lindo, tá, tem peças curiosas também, peças náuticas essa peça aqui é uma também que eu sou apaixonada pra ela, olhem como ela é linda tem umas luminárias super diferentes como essa aqui embaixo ó que é uma peça incrível e o bacana aqui da Magnolia Remobilia é que sai tudo funcionando porque tudo que entra aqui o Rodrigo coloca pra funcionar e deixa eu ver, ai não tem mais um ventilador que eu amo mas tem esses batedor de porta, olhem, eu acho isso aqui muito bonito eu tenho na minha casa e eu acho assim que fica interessante dar aquele ar assim antiguinho, olha esse aqui que legal é mais pra fazer um charme não é, porque ninguém vai bater mas o que é lindo é tem muito cristal, tá copos enfeites de cristal tem uma linha de prata também super bacana isso aqui que vocês estão vendo é uma amostrinha, tá porque o Rodrigo também tem um depósito onde ele guarda muita coisa então a gente quando vem aqui a gente se encanta por essas peças aqui mas tem outras também que ele pode mostrar por foto enfim tem muita coisa tem faqueiros tem aquelas malas antigas que a gente usa pra decoração tem, ó o touro de Wall Street nesse tamanho um tamanho enorme também enfim aqui na Magnolia a gente encontra aquela peça especial única não é porque essa loja aqui é uma loja de achados do Rodrigo onde ele busca e garimpa peças diferentes curiosas antigas de várias décadas então o lugar pra encontrar uma peça pra fazer a diferença em casa e deixar a casa com a nossa cara é aqui na Magnolia Remobília a Magnolia Remobília fica na 24 de outubro número 1600 na Galeria 24 de outubro bem em frente à Banca do Silvio é a segunda loja à direita de quem entra na galeria e nós queremos você aqui funcionamento de segunda a sexta-feira mas se você quiser um horário especial é só ligar pro Rodrigo que ele dá um jeitinho de atender que ele dá um between e ele dá um atender umתי